Opa, opa, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá, galera, mano? Dessa vez aqui tá, mano, um item novo, mano, grátis aqui, mano, do evento Vans, tá, gente, mano? Pra quem sabe é uma marca aí, mano, de roupa, tá, mano? Então, cara, vamos embora, mano, todo mundo deixa o like pra se inscrever no canal, tá, gente, mano? Que realmente é muito bom, tá ligado? Pra se inscrever no canal, beleza? E é isso, galera, mano, lembra-se, mano, de deixar o like, compartilhar pra vocês aí, mano, que quer pegar esses itens aqui. Lembra-se, mano, que vai ter mais itens e aqui no canal vai ter tudo aí, beleza, galera? Então, vamos embora, tá, galera? Ó, vamos lá, então, tá, vocês podem ver aqui. Você, mano, vai tá explorando aqui, você anda aqui, mano, pra essa primeira aqui, tá, galera, mano? Que no caso aí é esse boné aqui, beleza? A gente vai tá entrando aqui, ok? E vai tá pegando aqui, ó, item grátis, mano, no dia, tá ligado? Então, a gente vai tá clicando aqui, beleza, mano? Apertar E, a gente ganha a backpack que vai tá lá no nosso inventário, tá, galera? Então, cara, é muito, realmente, mano, muito da hora, tá? Eu gostei, mano, do evento e também, galera, esse evento é muito bem feito, tá? Olha isso aqui, mano. Olha que da hora, velho. Olha que top doido. A gente andando, mano, de skate, tá ligado, velho? A gente pode tá dando umas manobras, mano, muito loucas, tá ligado? Ó, vamos lá. Ok? Que top doido, velho! Que top! Beleza, mano? Da hora, da hora, galera. Da hora, hein, velho? Da hora, hein, mano? Cê é louco? Beleza, mano? Então, cara, é literalmente é isso, tá? Tem esse evento aqui, mano. Eu não sei, mano, se vai ter muita coisa. Tipo, vai ter um evento ao vivo. Eu acho que não, tá? Mas, mano, se tiver alguma coisa, mano, eu vou tá gravando pra vocês aqui no canal, beleza? Então, mano, já deixa o like, mano, se realmente, mano, ajuda demais aí o canal, beleza, galera? Então, é literalmente é isso, mano. Todo mundo deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo, mano. Vai tá saindo outro vídeo hoje, tá, mano? Que é de outro item graça. Só que, mano, eu tô meio atrasado, beleza? Então, é literalmente é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.